Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja em nossos corações ao iniciarmos este novo dia. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, prontos para recebermos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Que este seja um dia de renovação espiritual, de esperança e de fé. Sejam bem-vindos a este momento de oração, onde entregaremos nossos anseios, medos e desafios nas mãos de Deus. Confiando que Ele tem o melhor para cada um de nós. A nossa confiança vem do Senhor. Seja bem-vindos ao nosso canal Orações para um dia abençoado. Coloca suas intenções, seu período de oração, seu período de cura nos comentários e deixa Deus agir em sua vida. Vamos a nossa oração da manhã. Senhor Deus, Pai bondoso e misericordioso, agradecemos por este novo dia que nos concede. Ao despertar, sentimos a Tua presença em cada batida do nosso coração e em cada respiração. Obrigado pela dádiva da vida e por nos manter sobre a Tua proteção. Sabemos que cada dia é um presente e queremos honrar a Tua grandeza em nossas ações, palavras e pensamentos. Pedimos, Senhor, ilumine nossos passos ao longo deste dia. Conceda-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e força para enfrentar os desafios que surgirem. Que possamos agir com paciência, bondade e compreensão, sendo testemunhas vivas do Teu amor em tudo o que fizermos. Senhor, guarda nossos lares, nossas famílias e amigos. Que a Tua paz reine em nossos corações e em nossos ambientes de trabalho e convivência. Proteja-nos das dificuldades e perigos que possam surgir e fortaleça nossa fé para que em todos os momentos possamos confiar plenamente em Ti. Que este dia seja marcado por encontros abençoados, boas notícias e oportunidades de crescimento. E mesmo nos momentos de dificuldade, que possamos lembrar que o Senhor está sempre ao nosso lado, guiando-nos e sustentando-nos. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos discernir a Tua vontade e viver conforme os Teus planos. Que a Tua luz brilhe em nós e através de nós, para que sejamos instrumentos de paz e bondade neste mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda farás. Entregamos este dia em Tuas mãos e confiamos que, com a Tua graça, seremos capazes de vencer qualquer desafio. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Na passagem de Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te atribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Uma passagem que já foi citada em outras orações, mas é sempre bom lembrá-la, porque é muito forte. Este versículo nos lembra da importância de depositarmos nossa confiança plena no Senhor. Muitas vezes tentamos controlar tudo à nossa volta, usando nossa própria lógica e entendimento para resolver as situações que enfrentamos, as situações que aparecem no dia a dia. Contudo, Provérbios 3, de 5 a 6, nos exorta a abandonar essa dependência excessiva de nossa compreensão e a confiar mais no plano de Deus. Entregar nosso caminho ao Senhor significa aceitar que Ele vê além do que podemos enxergar. Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o porquê de certas coisas acontecerem. Ao confiarmos nele, permitimos que Ele guie nossos passos e corrija nossos rumos, nos levando por caminhos de paz e prosperidade. Confiar no Senhor é um ato de fé e de redenção. Significa deixar de lado o medo, a ansiedade e o desejo de controle, para abraçar a certeza de que Deus está no comando. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele nos conduz de forma segura, ajustando nossos passos e nos protegendo das amadilhas da vida. Portanto, que possamos praticar essa confiança hoje e sempre, sabendo que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Pai Celestial, ao longo deste dia que começa, pedimos que derrames sobre nós o teu amor e a tua confiança, que o nosso coração permaneça em paz, independente das circunstâncias, confiando sempre na tua providência divina. Senhor, sabemos que enfrentaremos desafios, grandes e pequenos, mas te pedimos força para superá-los com fé e coragem. Que a nossa mente esteja centrada em ti, e que nossos lábios expressem palavras de encorajamento, bondade e gratidão. Nos momentos em que nos sentirmos fracos ou sem direção, lembre-nos de que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Dá-nos a sabedoria para discernir o que é certo e o que é melhor para nossas vidas, e para aqueles que amamos. Que sejamos instrumentos do teu amor, levando conforto e alegria a todos os que encontrarmos. Senhor, pedimos também pela saúde de todos os que nos servam. Fortaleça o corpo e a mente daqueles que enfrentam enfermidades ou fraquezas. Que tua cura, paz e proteção envolva nossas vidas. Abençoe o nosso trabalho, os nossos projetos e todas as responsabilidades que teremos hoje. Que possamos desempenhá-las com alegria e dedicação, honrando sempre o teu nome em tudo o que fizermos. E quando o dia chegar ao fim, que possamos olhar para trás e agradecer por cada pequena vitória, cada aprendizado e por termos sentido a tua presença conosco. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e nos guiar. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em Isaías 40, 31, nos fala assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 30, nos traz uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Ele nos ensina que quando confiamos e esperamos no Senhor, nossas forças são renovadas. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações exaustivas, onde sentimos que não temos mais energia nem forças para seguir em frente. Porém, Deus nos promete que ao esperarmos nele, nossa força será restaurada. A imagem de subir com asas como águias é um lembrete da liberdade e da elevação que Deus nos oferece. As águias voam alto, acima das tempestades, aproveitando as correntes de ar. Da mesma forma, quando esperamos no Senhor, Ele nos eleva acima das nossas dificuldades, nos capacitando a seguir adiante com uma visão mais ampla e renovada. Correr sem se cansar e caminhar sem se fadigar representam a força constante que Deus nos dá em nossa jornada de vida. Mesmo nos dias difíceis, quando nossas energias parecem esgotadas, Deus nos sustenta e nos fortalece para continuar. O segredo está em esperar com paciência e fé, sabendo que Ele está sempre agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Essa passagem é um lembrete de que não estamos sozinhos, Deus está conosco em cada passo, renovando nossas forças quando mais precisamos, que possamos confiar sempre nele e nos deixar fortalecer por sua graça. Senhor amado, continuamos a te louvar e a te agradecer por este dia tão precioso, que possamos vivê-lo com o coração cheio de gratidão e com o espírito de serviço ao próximo. Dá-nos a capacidade de enxergar as oportunidades de fazer o bem, mesmo nos pequenos gestos, nas palavras gentis e nas ações de amor, que possamos ser em cada momento reflexos da Tua bondade e instrumentos de Tua paz no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacientes e compreensíveis com os outros, assim como Tu és conosco, que nossos corações estejam abertos para o perdão, a reconciliação e a construção de relacionamentos baseados no amor e no respeito, que ao longo deste dia possamos ser canais da Tua luz, levando esperanças aos que estão abatidos, força aos que se sentem fracos e fé aos que estão desanimados. Senhor, agradecemos também pelos momentos de silêncio, pelos instantes em que podemos Te ouvir e sentir a Tua presença. E em meio às atividades do dia, não nos esqueçamos de parar e refletir sobre a Tua palavra e a Tua vontade para nossas vidas. Ajuda-nos a estarmos sempre conectados contigo, buscando o Teu direcionamento em todas as decisões. E pedimos que abençoe nossos sonhos e projetos, que tudo aquilo que fizermos seja para a Tua glória e que o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Obrigado por nos dar a força para começar este novo dia. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Amém. Em Mateus 5,4 fala, Essa passagem de Mateus nos lembra que uma das promessas mais doces de Jesus, o consolo para aqueles que choram. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos tristezas, perdas e momentos de dor. Chorar faz parte da experiência humana e é através dessas lágrimas que muitas vezes encontramos nosso caminho de volta a Deus. O versículo nos ensina que não devemos ter medo de expressar nossas dores, porque o Senhor está sempre pronto para nos consolar. Chorar não é sinal de fraqueza, mas uma forma de entregar nossos fardos a Deus, confiando que Ele nos acolherá em seu abraço de amor. O choro nos humaniza e nos aproxima da fonte de todo consolo, o Pai Celestial. Quando Jesus diz que os que choram serão consolados, Ele não se refere apenas ao consolo terreno, mas também ao consolo eterno. Deus vê nossas lágrimas e promete que no tempo certo Ele enxugará cada uma delas. No reino de Deus, a tristeza não tem a palavra final. Haverá um dia em que todas as dores serão transformadas em alegria e todas as feridas serão curadas. Mas enquanto aguardamos este dia, podemos encontrar consolo no presente. Ao buscar a presença de Deus em oração, ao compartilhar nossas dores com Ele e com aqueles que amamos, Ele nos oferece alívio em meio às tribulações e força para continuar. E possamos lembrar que mesmo em meio às lágrimas, o Senhor está ao nosso lado, nos amparando e prometendo o futuro de paz e alegria. E essa promessa de consolo nos fortaleça a cada dia, sabendo que Deus está sempre conosco em cada sorriso e em cada lágrima. A passagem do nosso Evangelho de hoje está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo do Evangelho de João é uma das declarações mais poderosas e definitivas de Jesus. Quando Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, não está apenas representando-se como uma opção ou uma rota alternativa. Ele está declarando que, se em si mesmo, exige a única maneira de chegarmos ao Pai e de vivermos em plenitude. Cada uma dessas três afirmações, caminho, verdade e vida, carrega um profundo significado espiritual que precisa ser explorado e compreendido para vivermos de acordo com o propósito de Deus. Primeiro, Jesus diz, Jesus, eu sou o caminho. Esta afirmação significa que Jesus não é apenas um guia que aponta a direção para Deus. Ele é o próprio caminho que leva até o Pai. No contexto da época, o povo de Israel já havia seguido diversos caminhos prescritos pelas leis e tradições. Mas aqui Jesus declara algo radicalmente novo. Não é mais por meio de rituais ou regras. Que se chega a Deus, mas através de um relacionamento com Ele, o Cristo. Para nós, hoje, isso nos lembra que, quando estamos perdidos ou confusos, é em Cristo que encontramos a direção. Muitas vezes, buscamos respostas em filosofias, conselhos humanos ou até em nossa própria lógica. No entanto, Jesus nos convida a reconhecer que Ele é a rota direta para Deus e que, ao segui-lo, encontraremos o destino que tanto buscamos, um destino de paz, redenção e comunhão com o Criador. Essa afirmação também desafia nossa inclinação natural para buscarmos nossos próprios caminhos. Queremos ser autossuficientes, escolher nossos próprios rumos e tomar as rédeas de nossas vidas. Mas Jesus nos chama a uma redenção total. Devemos reconhecer que o verdadeiro caminho não é aquele que criamos para nós mesmos, mas aquele que Ele já pavimentou por meio da sua vida, morte e ressurreição. Quando entregamos nossa vida a Ele, estamos nos submetendo à única rota segura e certa para o Pai. Em seguida, Jesus afirma Eu sou a verdade. No mundo moderno, a verdade é frequentemente vista como algo relativo. Cada pessoa pode ter sua própria versão da verdade. E essa multiplicidade de opiniões e visões de mundo pode gerar confusão. No entanto, Jesus declara que Ele é a verdade. Não uma verdade subjetiva, mas a verdade absoluta e eterna. Ele é a revelação plena de quem Deus é e do propósito que Ele tem para a humanidade. Essa verdade não é apenas intelectual, ela é viva e ativa. Quando conhecemos a verdade de Cristo, somos transformados. A verdade de Jesus expõe as mentiras e ilusões que frequentemente nos prendem. Mentiras sobre nossa identidade, sobre o mundo, sobre o que realmente importa. Cristo nos liberta dessas falsas noções, permitindo que vejamos a realidade como ela realmente é. Deus é soberano, nós somos amados, e nosso destino está nas mãos de um Criador que deseja o melhor para nós. Essa verdade também nos chama a uma vida de integridade. Se seguimos a Jesus, que é a verdade, somos chamados a viver de forma honesta, transparente e justa. A vida em Cristo é uma vida em que a falsidade e a hipocrisia não têm lugar. Ele nos convida a viver de maneira autêntica, refletindo sua verdade em todas as áreas de nossa vida. Por fim, Jesus declara, Eu sou a vida. Ele não está falando apenas da vida física, mas de uma vida plena, abundante e eterna. Quando seguimos a Jesus, não apenas sobrevivemos, mas realmente vivemos. Ele é a fonte de toda a vida, tanto aqui na Terra quanto na eternidade. A vida que Jesus oferece é uma vida de propósito, significado e alegria. Muitas vezes, buscamos vida em coisas que não podem nos satisfazer plenamente. Sucesso, riqueza, relacionamentos, prazeres momentâneos. Mas todas essas coisas, por mais que nos ofereçam algum nível de contentamento, são passageiras. A verdadeira vida só pode ser encontrada em Cristo, porque Ele é a única fonte que nunca se esgota. Sua promessa de vida eterna não é apenas uma esperança para o futuro, mas algo que podemos começar a experimentar agora. Quando estamos em Cristo, começamos a viver uma nova realidade, onde a paz de Deus supera qualquer circunstância e onde o propósito divino guia cada passo. Além disso, Jesus ser a vida implica que Ele é a nossa ressurreição. Ele não apenas nos oferece uma vida plena agora, mas nos garante a vida eterna. A morte não é o fim para aqueles que estão nele. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus venceu a morte e nos deu a garantia de que também viveremos para sempre com Ele. Essa declaração de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida é um convite para todos nós. Ele nos convida a segui-lo, a confiar nele e a viver uma vida transformada por sua verdade. Cada aspecto dessa afirmação nos chama a uma rendição maior, a um relacionamento mais profundo com o Deus que nos ama incondicionalmente. Concluindo, essa passagem nos desafia a reavaliar nossas vidas. Estamos seguindo o caminho de Cristo ou buscando nossos próprios caminhos? estamos vivendo de acordo com a vontade de Cristo ou nos deixamos enganar pelas ilusões deste mundo? E finalmente, estamos vivendo a plenitude de vida que Cristo nos oferece ou estamos apenas sobrevivendo sem experimentar a abundância que Ele deseja para nós? A resposta a essas perguntas molda a nossa jornada espiritual e nos aproxima cada vez mais do Pai, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe e proteja cada um de nós neste novo dia que se inicia. Que sua luz brilhe sobre o nosso caminho, guiando nossos passos com sabedoria e paz. Que o seu amor nos envolva, renovando nossas forças e que sua graça nos acompanhe em cada decisão que tomarmos. Que o Espírito Santo nos fortaleça, enchendo nossos corações em alegria, esperança e fé. E que Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja sempre à frente, abrindo portas e trazendo oportunidades de sermos instrumentos de sua vontade. Em nome de Jesus, agradecemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que tenhamos um dia santo e abençoado. Em nome de Jesus. Amém.